Tinha a palavra o Sr. Representante Permanente da Venezuela. E a cruza do conflito que afecta a nossa irmã República. Isso por uma parte como expressão de satisfação. Mas eu também quero expressar satisfação por esta señal positiva que está dando a organização de preocupação por coisas que ocorrem em países membros desta organização. Deberíamos felicitarnos por isso. E, ademais, há um grande passo de avanço. Hoje estamos discutindo e expressando, os representantes de nossos países, irmãos, expressões de preocupação por um abominável ato vandálico que aconteceu frente à sinagoga do barrio de Maripérez, em Venezuela. Digo um passo de avanço porque, em comparação com o debate, ou debate, não, expressão de preocupações solitárias expressadas por o embajador de Nicaragua e o representante de Venezuela sobre o genocídio que está, que está ocorrendo em Gaza, significa que, aunque se trata de um hecho vandálico, reprobável, ocorrido dentro de um país, e que poderia haver ocorrido em qualquer outro, já a organização está começando uma etapa de reflexão e preocupação, o qual nos invita a nós, eventualmente, quando ocorran hechos reprobáveis em países membros de esta organização, pois com toda a liberdade e com todo o apoio moral que significa esta preocupação coletiva, e o que ocorrem em nosso país, e os que nos sentimos irmãos de todos os países membros desta organização, e mais ou menos conhecemos sua história passada e presente, pois estamos abertos e deseosos de expressar cada vez que seja necessário nossas preocupações. Agora, o que ocorreu na sinagoga de Mari Pérez, não vou dizer que não é a primeira vez que ocorre no continente, não é a primeira vez que ocorre no Venezuela. Em muitas ocasiões, muito antes da chegada do presidente Chávez ao poder, depois de haver sido eleito presidente da República, depois bolivariana de Venezuela, se produjeron estes hechos e essa é a razão por que a sinagoga de Mari Pérez está rodeada de um alto muro fortificado com todos os mecanismos sofisticados e electrónicos para prevenir asaltos. Porque em Venezuela também há nazis e há católicos de ultraderecha que, ao contrário de alguns cursos venezuelanos de classe media alta, que guardam em suas casas rinconcitos españoles onde exhibem afiches de corridas de toro e onde insertam seu próprio nome para dar a ideia de que são toreros e, além disso, têm botas de vinos e, bom, cream um ambiente de tasca. Há alguns nazis venezuelanos, ultracatólicos, añorantes dos tempos de la dominación. E digo nazis, não digo alemanes, porque também alemanes são os milhões de judíos, de judíos asesinados por as fuerzas nazis. E, bueno, esses venezuelanos ultracatólicos também têm seus rinconcitos nazis, têm banderas com swastika, têm casco de la Wehrmacht, gorras de la Gestapo e, por suposto, também alguma bella e pulida pistola Luger para matar a um judío para quando se presente a oportunidade. E Venezuela entera e o governo especialmente, que é o interessado em garantizar o orden público em nosso país e nosso presidente em concreto, han condenado de maneira mais enfática esta manifestação de odio antisemita. O antisemitismo é uma aberração da conduta humana, da psique social. Mas também o antiprotestantismo, o antibudismo, o anti-hinduismo e o anti-islamismo, muito de moda é outra manifestação aberrante da conduta dos estados. e, portanto, este acto vandálico está sendo investigado por as autoridades. Mas, insisto, nos parece muito saudável que comecemos a falar das coisas que ocorrem em nossos países. assim, não seja responsabilidade dos governos, é bom que traigamos tudo o que tenha que ver com, já não na parcializada Comissão Interamericana de Derechos Humanos, senão neste foro mais aberto do Conselho Permanente, o que tenha que ver com massacres, com violações dos direitos humanos. Quanto habríamos dado nosotros, por exemplo, e seguimos dando porque aqui, em alguma oportunidade, se hubiese expresado preocupação por a matança de campesinos e dirigentes sindicales, matança recurrente que ocorre em meu país, em algumas zonas apartadas, para intimidar, atemorizar, aterrorizar a os partidários do governo de Venezuela. Agora, ocorre também que sempre em vísperas de um processo electoral em Venezuela, começam a ocorrer incidentes que chamam a atenção internacional por poderosas influencias interessadas em desprestigiar a meu país. E depois se calman um pouco justo depois de cada elección. Em 10, em 11 elecciones o governo ganou 10, perdou 1. Está optimista para ganar a próxima que nos equiparará a Europa, a Europa occidental, que a veces também nos quer dar lecciones, em a possibilidade de determinar e decidir que seja o povo quem apruebe ou não apruebe ou desapruebe a postulación repetida de candidatos ao exercício do poder, com a grande diferença de que em Venezuela, aparte de que há algo obvio, em Venezuela o que saque mais votos ganou as elecciones, não o que chega em segundo lugar. mas ao contrário de Europa não são um grupo de parlamentários que escolham ao líder ou ao governante, mas o povo todo. E o jefe de Estado não é permanente nem hereditario. Então, o que estamos proponendo a nosso país é que se permita a postulación repetida e que o povo decida quantas vezes quer que alguém seja presidente, como ocorreu no caso do presidente Roosevelt, ou como ocorreu, por exemplo, creo que foi o caso no Senado, porque é para todos os cargos electivos do senador, creo que se chama Strom Thurmond, que viviu até os 90 e tantos anos e creo que sirviu cerca de 50 anos no Congresso dos Estados Unidos, mas era o seu povo quem decidia quanto tempo queria retenerlo. Pero desde o ponto de vista da polémica, ...